A CIDADE NO BRASIL Os bombeiros voluntários de Vizela, que contribuem muito para esta cidade, mas também todos os bombeiros aqui em Portugal são destaque pelo grande serviço que prestam à população. Vamos saber agora, no programa Assim é Portugal, todo o seu serviço e um pouco da história visitando o seu museu. Todos que dedicam uma parte da sua vida para servir e ajudar aos outros são dignos da homenagem do seu povo e de todos nós. E hoje nós estamos aqui nos bombeiros voluntários de Vizela para agradecer em nome de todo o povo, dos imigrantes que partiram para o Brasil e para outros países que assistem o nosso programa e que às vezes, através das imagens, se emocionam não só por você estar salvando amigos, familiares, pessoas da sua terra. Desde já, nosso muito obrigado em nome de todos eles. Comandante. Não tenho que agradecer, é a nossa missão, é estar-nos no sangue. Eu costumo dizer que não é bombeiro quem quer, é bombeiro quem nasce com sangue de bombeiro. E esse agradecimento não é mais nem menos do que o nosso pagamento, porque efetivamente o bombeiro que se parece ser bombeiro e que com honra, e honra a sua farda, é isso que quer, nada mais do que um simples obrigado. Contudo, estamos cá para servir a população, da mesma forma com que o fazemos há 142 anos, preservando toda a história, todo o passado, todo um passado emblemático e que nos orgulha tanto, mas com os pés me assentos no presente e focados no futuro, porque a evolução acontece. E nós não nos esquecemos do passado, mas estamos sempre com os olhos no horizonte, a olhar em frente, para que sempre e sempre as nossas posições estejam salvaguardadas, no socorro em primeiro lugar e pelos melhores profissionais. Comandante, gostaria então que você falasse um pouquinho desse rico museu que estamos presentes. Bem, entrar neste museu é recuar no passado, é olharmos para 1877, para a sua fundação e percorremos todos esses anos nos pontos mais importantes, fundamentais que a Associação foi caminhando, com momentos mais altos, momentos menos bons, como todo na vida, mas esta Associação com 142 anos teve alguns marcos importantes. Este museu retrata, retrata todo o nosso passado, homenageia quem efetivamente deu de si uma vida e esse é o objetivo, é não esquecermos a nossa história, ficarmos agarrados a ela e valorizarmos quem ao longo de muitos e longos anos, felizmente foi dando de si esta Associação. Estamos a falar de uma Associação que entretanto acaba por ter altos e baixos, como dizia, e de uma forma muito resumida, pegando no ano de 1905, acabamos por ter uma dávida, digamos assim, ou um reconhecimento, mais um reconhecimento público, e estamos a falar de Dom Carlos, que no tempo e a seu tempo, em 1905, acaba por, através de carta régida, nos intitularmos de Real Associação. Existem apenas 19 no nosso país, num seio de 441 associações de bombeiros voluntários de Vizela, em que a partir dessa data nós deixámos de ser Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela e passámos a ser Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela. Benhaja é um marco histórico e que naturalmente só 19 associações podem se orgulhar desse reconhecimento real. Nos tempos de hoje não passa mais que grandes peças de relíquia, mas que para nós tem um valor muito grande, muito grande, porque retrata a história, pegando em todos estes veículos e olhando lá dentro a nível fotográfico, tudo o que temos do tempo e a seu tempo. Comandante, aqui, numa linda, imponente sala de memórias. Sem dúvida, sem dúvida. Este é o espaço, até me emociono, este é o espaço em que se pede silêncio, pede silêncio e pede-se respeito. Aqui está os homens que ficaram marcados e ficaram para sempre, e muitos deles, ainda felizmente, estão vivos, mas têm toda a história, desde o primeiro comandante, Armindo Pereira, todos os comandantes até à data de hoje e para evidenciar que esta associação, com 142 anos, teve apenas e tão só 11 comandantes, curiosamente, o seu décimo primeiro comandante desta associação. Todos os chefes, todas as pessoas que ficaram marcadas emblematicamente, foram, digamos que, os líderes de todas as tropas, todos os corpativos que passaram nesta associação. Depois, toda a documentação histórica da nossa associação está aqui, desde a Carta Real, que falava há pouco, até aos dias de hoje, tudo aqui se retrata. Fale um pouquinho das vossas viaturas e da vossa estrutura aqui, que eu vejo que é grandiosa. Temos um parque de viaturas imbejável, mas não paramos, porque não podemos parar. Porque a tecnologia, as novas realidades, cada vez mais, e nos dias de hoje, nos exige que assim seja. Infelizmente, nós temos o essencial em função da nossa área de atuação. Comandante, vimos aqui uma viatura novíssima, de meses, imponente, tecnicamente, operacionalmente, você vai falar melhor do que eu. E dois voluntários aqui, que certamente têm cada um uma característica no seu uniforme. E também queria que você dissesse sobre os investimentos que devem ser altos, né? Para você ter uma estrutura que nós estamos vendo aqui. Naturalmente. Fica muito caro fardar um bombeiro, até porque, tanto nós em várias áreas, e cada área tem de ser uma área muito específica, naturalmente que nos obriga a um investimento, neste caso à direcção, obriga um investimento muito abultado. E falando de 140 operacionais, fazemos o valor, vezes, sempre de 140. Aqui temos uma jovem bombeira, que está com EPI florestal. Este é o fardamento que, em Portugal, tem as características específicas para incêndios rurais, se quisermos, agora há a nova realidade dos tempos, os incêndios rurais. E, logo imediatamente a seguir, temos o EPI para atuação estrutural em incêndios urbanos e industriais. Estes são os tipos de fardamentos, que, em função da característica que nós tivermos, da ocorrência que nós tivermos, eles fardam-se em função da mesma. Por que você quis ser um voluntário dos bombeiros? Para ajudar os outros. E você? Para querer o bem aos outros. Comandante, aqui começa o plano de trabalho. Sem dúvida. De uma operação. Exatamente, sem dúvida. Aqui temos todas a... À volta do nosso ECRÁ, temos o COS, o Comandante de Operações, Logística, Planeamento, as funções que nós atribuímos. Ali, daquela lá, temos os Comandantes de Setores, que são os comandantes que são os nossos olhos no terreno, de uma forma geográfica, estão divididos, no caso de rurais, estão divididos no Teatro de Operações. É de lá que nos chegam as informações todas, o meio de comunicações, etc. Depois temos aqui também todos os meios de todas as forças no Teatro de Operações, estão aqui discriminados, desde a NPC, aos bombeiros, à Unidade Especial de Proteção Civil, a Força Especial de Proteção Civil agora também. Depois também temos quem for designado COPAR, que é quem faz a comunicação com o Terrear, neste caso com os meios aéreos. E depois, no meio, temos, através do programa específico que trabalhava no Distrito de Braga, através da NPC, temos a forma CITAC, no programa específico, onde nós desenhamos os setores, onde nós, através das coordenadas, sabemos onde o incêndio está no momento atual. Essas coordenadas são-nos transmitidas através dos comandantes que estão no Teatro de Operações. É uma forma de percebermos, a cada momento, os hectares que temos já perdidos, é uma forma de percebermos onde está a frente de incêndio. Muitas das vezes, onde temos o posto de comando, não temos a noção da frente de fogo. E para que o tenhamos, é muito mais fácil, através deste programa. Também aqui conseguimos perceber todos os caminhos circulantes e penetrantes para os operacionais e ajudar no terreno, através daqui, a melhor forma de chegarmos até ao local de sinistro. Contudo, também, e não menos importante, aqui também podemos fazer por antecipação e percebermos as evacuações que têm que ser feitas a nível de aldeias e empresas, independentemente do que seja, é aqui fazemos toda a previsão. É aqui que tudo começa e é aqui que tudo termina, digamos assim, que é o cérebro da operação. Parabéns. Obrigado. Assim é Portugal. Mostrou um pouco do que esses bravos bombeiros voluntários aqui de Vizela realizam. E aqui, a nossa homenagem a todos os bombeiros de norte a sul de Portugal, como também as suas ilhas. Nós, Braga, aqui o posto de comando Vilar, informo que o incêndio está extinto. O posto de Braga aqui, comandante de operações de corno, informa a desmobilização do posto de comando e de todos os meios no teatro de operações, ficando apenas em vigilância. Equipa é sim, escuto. O posto de Vilar, aqui o posto de Braga, recebido. E aí E aí E aí E aí E aí